Dia 6 de julho, 7 e meia da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a Caixa dos Miraculous é finalmente minha. Eu não devia ter deixado o Miraculous da Raposa com a Alia. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. É só entre a Marinette e eu. Alô? Rena Rouge, eu sou Shadow Bob. Marinette? Não! Alia, toma cuidado! Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculous. Get Noir, cuidado! Tiki, Kalki, combinar. Big Bug? Não! Pega, Bug! Assista a esse episódio duas vezes seguidas.